Nós estamos nesse momento falando direto aqui da sede da ANZOP, Associação dos Municípios da Zona da Produção, aqui em Seberi, onde aconteceu há poucos instantes o congresso técnico de mais uma edição da Copa Sesc-ANZOP de Futsal. Competição que acontecerá nos próximos meses, previsão de início para o mês de outubro, né? E nós estamos nesse momento aqui com o João do Sesc, com o Adriano, que inclusive é o gerente do Sesc Unidade de Frederico Fessualen, e com o nosso amigo Edinaldo Rúpulo Rosseto, popular título ex-prefeito de Novo Barreiro, e que é o secretário executivo da ANZOP. Número recorde de inscrições de equipes, 27 no masculino, 11 no feminino, por enquanto, né? Tem a tendência de entrar mais algumas equipes, mais umas 3, 4 no masculino, tanto no masculino quanto no feminino. O pessoal ficou tanto tempo em casa nessa pandemia, e agora nós também vamos incentivar o pessoal a se vacinar aqui, jogadores a partir da segunda fase, somente jogadores vacinados podem jogar. Incentivar o pessoal a se vacinar, se cuidar, e o público voltando nos ginásios municipais, ali 30% da capacidade, 40%, já é um número legal de pessoas para assistir. Quero agradecer a presença de todos os municípios que estiveram conosco no congresso de hoje, né? Agradecer ao Tito também, em nome dele, o presidente da ANZOP, por essa parceria aí que já foi construída. Antes de nós chegarmos, né, Tito? Então, assim, foi um congresso bem importante aí nessa retomada esportiva. Com muitos cuidados, enfim, todo esse contexto novo que estamos vivendo, mas o importante é isso, é dar o start, né? E recomeçar, né? Recomeçar aí a questão esportiva das modalidades, enfim, principalmente a questão do futebol e do futsal. Então a gente vai ter um bom campeonato aí para finalizar 2021, que a galera procure, né, se vacinar. Quem ainda não vai assinar, porque isso é a volta à normalidade. Talvez demore um pouco mais, a gente sabe que tem as variantes rolando por aí, mas é isso. A gente tem que retomar a vida, sim, vida que segue. E vai ser bem importante a gente dar esse start aí no campeonato novamente, a partir do dia 15 de outubro. A ANZOP começou esse processo de campeonatos, né, para envolver mais a região nessa questão esportiva há alguns anos, né? E nada melhor que a gente pensar na retomada dos nossos municípios, da retomada do esporte. E o campeonato de futsal a gente definiu junto com o Sesc, com Adriano, com o João, que seria mais fácil até da gente controlar a questão do Covid, né? São ambientes fechados, ambientes fechados é mais fácil de controlar o público também. E a gente tem essa, digamos, essa questão de nós fazer com que a gente proteja as nossas famílias, a nossa comunidade. Em nome do presidente Antônio, que é o prefeito de São Pedro das Missões, presidente da ANZOP, a gente quer agradecer a todos os municípios, né, que vieram até o Congresso. A primeira boa notícia, a primeira grande notícia é o número de participantes, de equipes participantes. De 43 municípios, cerca de 30 equipes. É um número muito bom, né, Tito? Mas com esse número, a gente espera, então, a retomada de todas as atividades esportivas amadoras, né? Porque as profissionais já estão acontecendo com número limitado, mas as amadoras, então, que os municípios voltem, né? Voltem também aos poucos, com todos os cuidados possíveis, seguindo todos os protocolos que os municípios têm em seus decretos, que possam voltar aos poucos, fazer essas atividades esportivas, essa questão de retomada da pandemia, que foi muito dura para os municípios, foi muito sofrida para o Estado, para todo o país, enfim, para todas as nossas comunidades, as pessoas que vivem nelas, né? Mas que, de uma maneira geral, nós temos que voltar ao normal e a gente está fazendo a nossa parte, contribuindo para que também aconteça e seja difundido o esporte na nossa região. Valeu, muito obrigado, Tito, muito obrigado ao Adriano, ao João, pessoal do Sesc, e a qualquer momento nós voltamos com mais informações sempre nas redes sociais da RDTV. Até mais!